E aí família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o meu nome é Sabrina e sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Bom gente, como vocês podem ver, ainda tô com roupa de academia, porque na verdade eu tava correndo e aí eu comecei a ver os comentários de vocês no meu vídeo, que eu falo um pouco sobre como foi comprar o carro aqui nos Estados Unidos e eu vi que um monte de gente começou a perguntar qual que era o meu carro e tudo mais, então eu resolvi fazer esse vídeo pra fazer um tour sobre o meu carro. Eu vou pedir pra vocês que já deixem aquele joinha que me ajuda bastante e também cliquem nesse botãozinho vermelho aqui embaixo que é pra você poder se inscrever no canal e receber os próximos vídeos. A gente tem vídeo aqui toda segunda a sexta-feira, às 19h, mas chega de blá 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 e vamos pro vídeo. Bom, eu vou começar mostrando pra vocês o carro pelo lado de fora, o meu carro é um carro da Honda e ele é bem grande, ó. Ele é sedã e aí a marca dele é Insights e ele é bem grande mesmo, bem espaçoso, inclusive internamente, mas eu vou mostrar agora pra vocês um pouquinho da parte interna dele. Bom, ele tem ajuste aqui pro banco, tem bastante ajuste. Aí aqui na porta ele tem as coisas pra você travar e tudo mais. E tem aqui, eu sempre deixo uma sombrinha aqui, porque vai saber, né? Nunca se sabe quando vai chover. E aí uma coisa que eu gosto dele é que ele tem esse botãozinho aqui de economia. Se você clicar nesse botãozinho ou se você apertar ele durante uma viagem ou quando você tá no trânsito, ele ajuda você a economizar bastante gasolina. Aí aqui seria o painel do carro. Ele tem um painel de disco e só tem esse cabo aqui, ele não é USB ainda, porque é um carro um pouco antigo, meu carro é 2010. Então eu deixo também esse suportezinho aqui da GoPro que eu faço pra poder gravar vídeos dentro do carro. Esse daqui é o ar do carro, o ar-condicionado. Deixa eu ligar aqui pra ver se dá pra vocês verem. Deixa eu ligar o... É, ó. No caso, eu deixei ele pra gelar em 68, não dá pra ver muito bem. Aqui é o cabo que eu uso pra poder colocar música no carro. Eu conecto esse cabo aqui, P2, no meu celular. Esse daqui é pra carregar o meu celular e ele tem aqui, ó. São duas entradas, então você pode carregar mais do que um celular ao mesmo tempo. E aí eu deixo esse outro aqui também, só no caso de falhar, né? Na verdade é o antigo, antes de eu comprar esse eu tinha comprado esse, eu não tirei daqui ainda. Aí tem uma presilinha. Tem também uma pinça, uma tesoura, uma amarradinha de cabelo, uma lanterna. Eu deixo sempre um fone aqui, porque de repente o meu acaba a bateria eu posso usar esse. Um óculos escuro. Esse daqui são balinhas de menta, que eu adoro essas balinhas aqui. Aí aqui tem o meu cartão de... Minha case do cartão de memória, que o cartão não tá aqui. Esse daqui é uma caneta. Tem também mais um outro amarradinho. Aqui outro foninho. E esse daqui é o negocinho que eu ponho aqui pra prender a câmera. Então eu deixo ele aqui já pra facilitar, caso eu vá gravar aqui. Aqui eu tenho o Mentos e tem também esse negocinho, esse lip balm aqui, que eu uso bastante. Principalmente no inverno, minha boca racha bastante aqui. Aqui eu deixo algumas balinhas pra garganta. Que minha garganta também sempre dá problema aqui no inverno. E aqui eu sempre deixo o meu fone, que é que eu uso pra poder correr. Ele é bluetooth. E eu deixo o livro que eu tô lendo, porque geralmente eu corro num rio, em volta de um rio. Tem espaço pra ler, então eu acabo lendo lá mesmo. Aí eu sempre deixo alguma coisinha pra comer, ó, essas nuts aqui. E aqui dentro eu guardo o protetor solar, porque às vezes eu esqueço de passar o protetor solar e eu vou correr. Tem que ter um protetor. E tem luva aqui por causa do inverno, geralmente eu esqueço a luva, então eu já deixo aqui um absorvente. Aqui também tem esse... Essa necessairezinha aqui, ó. Com primeiros cuidados, band-aid. Essas coisas que você precisa usar, né? Eu comprei pra deixar no carro. E esse protetor spray e o resto é documento do carro. As informações que precisa, manual, eu deixo aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês a parte de trás. Bom, a parte de trás também é bem espaçosa. Geralmente eu deixo uma blusa de frio, porque aqui todo lugar que você vai, o ar-condicionado é terrível. E também eu geralmente deixo uma necessaire com algumas coisinhas, ó. Tem um espelhinho, tem lencinhos, tem um pó, um batom, um pente, outro lip balm e uma base só. Em último caso, né? Vai saber o que pode acontecer. E aí eu vou mostrar pra vocês agora o porta-malas. O porta-malas é bem espaçoso. Esse saco aqui não é lixo, gente. É porque eu deixo as bolinhas dos produtos que eu envio pelo correio. Geralmente eu preciso de bolinha pra encapar, sim. Então eu sempre deixo aqui alguma reserva. De repente eu não tô em casa pra poder pegar. Eu deixo algumas aqui pra usar se eu tiver na rua. E eu sempre deixo um chinelo também, porque a gente nunca sabe que vai precisar, né? Mas bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber sobre a vida aqui nos Estados Unidos, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês. Eu sei que teve algumas pessoas que ficaram com dúvida de como que você faz pra tirar carteira aqui. Se vocês comentarem e curtirem bastante, talvez eu faça um vídeo explicando certinho como é que você faz. Quais são as burocracias, se foi fácil, se foi difícil, se eu reprovei, se eu passei direto. Porque também você faz a prova do livrinho e você faz a prova dirigindo. Então também é igual no Brasil, você tem que fazer as duas provas. Se vocês tiverem alguma dúvida, então já deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Não esquece de deixar aquele joinha que é super importante pra mim. E também já se inscreve no canal. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui. É de graça e você me ajuda bastante pra gente atingir a meta de mil inscritos até o final de outubro. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!